Esta carta foi escrita para os cristãos em Filipos, cidade da Macedônia. A Epístola aos Filipenses foi escrita em Roma durante o primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo. A Epístola aos Filipenses é uma carta de amigo para amigos, uma carta de conselho espiritual. Paulo conta aos Filipenses sobre o aprisionamento, os progressos do Evangelho em Roma, as tentativas dos adversários para angustiá-lo por meio de oposição. Paulo também escreve sobre a paz interior, sobre a alegria experimentada durante as aflições. Ele tem a segurança da simpatia, da amizade dos filipenses e, por isso, escreve confiante na amizade cristã. A alegria de Paulo é a alegria dos filipenses. Ele também escreve acerca da incerteza do futuro, afinal, ele não sabe como tudo isso terminará, se em morte ou se em vida. No capítulo de hoje, que é o capítulo 1, Paulo manifesta gratidão e amor pelos filipenses. Além disso, ele ora pelo crescimento deles na graça e no conhecimento do Pai Celestial. O apóstolo descreve os resultados positivos de sua estado em Roma. Ele escreve assim, A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que maravilha, né, amigos? Saber que Deus é capaz de usar situações adversas para promover o crescimento das pessoas, daquelas que confiam nele como seu Senhor. O apóstolo faz uma afirmação poderosa no versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o apóstolo Paulo está disposto a glorificar a Cristo na vida. E se necessário for, ele vai até a morte. Porque tudo que ele fizer por Cristo, certamente é muito mais do que se ele estivesse fazendo por ele próprio. Ele diz aos irmãos que devem manter a unidade da igreja, pois a unidade entre as pessoas demonstra a unidade em Cristo. E o capítulo termina com uma palavra de motivação. Os irmãos e as irmãs não deveriam se intimidar diante da perseguição. Queridos amigos e amigas, todos nós passamos por dificuldades. Alguns desistem facilmente diante dos desafios, enquanto que outros se aproximam mais de Deus e, por isso, são mais fortalecidos. E você, amigo? Como é que você se comporta diante das aflições? Como é que você reage diante dos problemas? Entregue suas dificuldades a Deus. Pelo seu poder e por sua graça, Ele vai cuidar de você e da sua família. Bênçãos no dia de hoje.